O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Uma árvore caída sobre a sanga no meio no mole sul do Clube Náutico Tapense pode causar sérios problemas em caso de forte chuva sobre a região. Caída já há um certo tempo no local, a árvore obstrui a passagem de água do afluente que desemboca na Lagoa dos Patos. Na última forte enchente que atingiu Tapes, o transbordo da sanga causou alagamento de casas nas ruas 13 de Maio e Felicíssimo de Alfoncim e outras ruas próximas à sanga que corta a cidade ao meio. Não há identificação sobre o que causou a queda da árvore, mas espera-se que seja retirado em breve, antes que possa causar sérios problemas aos moradores da região.